Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky galera, vamos continuar com a nossa série de Europa Universalis 4 Onde vai acontecer o massacre dos russos agora, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é ativar meus forts, hello there, ok? Vamos declarar nossa guerra em Muscavia, eu quero o Yuriev, eu quero esse lugar aqui, essa província Chama esse cara aqui como Kobelij, deixa eu garantir, né? Ok, de fato chamei ele como Kobelij, né? Não tem problema, só que era fraco do lado de lá Eu quero... como é que é o nome? Yuriev Cadê? Ah, já tava clicado, ok Let's go, let's go baby, let's go, let's go, let's go Você vem atrás pra dar aquele suporte Na verdade eu acho que eu não quero gastar menos power, vamos gastar um pouco de menos power, né? Vamos gastar um pouco de menos power, deixa eu fazer essas cins aqui embaixo Não, na verdade você vem pra cá Não tem nenhum lugar aqui que você vai gastar pouco, né? Vamos pra Rostov Vamos pegar essa vodka aqui, né? Ok Eu quero muito encontrar alguns russos Dar um oi caloroso Direto Ah, sério que você me descobriu justificando guerra aqui Acho que eu não... é, eu não consigo Porque raio de motivo What? Ah, esse forte aqui tá me bloqueando Esse cara entrou na guerra e esse forte começou a me bloquear Filho da mãe How dare you? How dare you? Sério How dare you? Pior que isso... isso aqui é um forte? Desde quando você tem esse forte aqui, hein, Máscara? Ah, sério Isso é um lugar inútil Não esquece de lá em inscrição É isso, galera Não se esqueça de deixar aquele like Fazer aquele sub aí Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo Deixa isso pra lá Fica aqui Só faço essa CID aí, tá bom Ah, quantos dias de CID que eu tô levando aqui, galera? 15 dias de CID? Vamos melhorar esse CID time aí Esse CID time tá ruim Eu vou passar isso aqui pra Polônia segurar Onde você tá indo? Deixa eu... deixa eu entender aqui Tambor, você tá vindo pra cá Deixa você travar Vamos testar Vamos testar a força aqui, galera Primeiro teste, tá? Esse cara tá em TEC 10 também Let's go, baby Let's go Let's go, baby Let's go Ah, você levantou mais exército Interessante, interessante Tem Muscav e Riazan junto É isso Muscav e Riazan junto Ok, beleza Vamos testar esses soldados aqui Vamos ver como é que é isso aqui Hum, 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 hum Rolei 1 Rolei 1 Mas olha a diferença, galera Vou até baixar a velocidade aqui Rolei 1, tá? 1 no primeiro roll 117 disciplina versus 105 3.5 de moral versus 5.2 Rolei 1 no primeiro roll Tá? Ele rolou 4 Então, em teoria, ele deveria estar me causando muito mais dano aqui Mas olha só Olha os números que vai subir Olha que coisa linda De novo De novo Agora eu rolei 4 Ele rolou 8 De novo, um roll muito mais baixo Do que o dele, certo? É, chegou reforço meu Agora ficou Virou sacanagem ali com os caras Ele rolou um 0 agora Tchau, tchau Tá? É assim que a coisa funciona Comigo Onde está a sua capital, Riazã? Sua capital é essa aqui, né? Você pode sair da guerra? Assim, eu já Cara, eu já tenho 89 de war score com esse cara Eu quero pegar esse lugar aqui Eu acho que eu quero, né? Acho que Riazã é um lugar que eu preciso pegar pra mim, inclusive Eu vou precisar de algo assim Ok, tchau, tchau, Riazã Muito bem Entendeu como é que se conversa comigo, né? Não é qualquer conversinha que vai chegando aqui E dominando tudo, não Não é assim Tá? Pra entrar em guerra contra a Mosca Eu vou ver que tem que ter um pouco mais Contra a Prússia Tem que ter um pouco mais de peito Não é assim, não Tem que se garantir, tá? Cara, eu peguei em religião sunita aqui Credo Ah, eu peguei Riazã, galera Porque Riazã é uma das províncias que eu preciso Com a certeza que Riazã é uma das províncias que eu preciso Vamos ver quanto tempo de siege 16 dias de siege Tá foda, tá foda A gente precisa melhorar isso aí Cadê o exército da Prush? Olha quem chegou aqui Olha aqui Olha Pomerânia ali tá sofrendo pros próprios Pros próprios Pras próprias revoltas ali Mas você quer ver que tá ali em cima Vê esses moleques que querem alguma coisa Provavelmente querem Agora se eu vou dar é outros 500, né? Querem é o cara querem Vou fazer essa... Não, na verdade você vem pra cá Você vem pra cá Vou quebrar esse forte aqui Rapidinho Esses caras não tem nem chance Tipo, não tem nem chance Forte quebrado com sucesso Vamos quebrar isso aqui agora Isso aqui é... Cooper Cooper Ok Vamos quebrar isso aqui Se eu sei de que já foi Se eu vem pra cá Se eu vem pra cá Isso aqui é um forte nível 6, né? Se eu vem pra cá Aliás Se eu vem pra cá, vai Ok Você é melhor A parte de baixo aqui não tem guerra pra mim não, né? Polosco que tá Eventualmente eu vou fazer aquela paz separada ali Os caras tão tentando se reforçar Tentando fazer coisa ali de novo Fazer soldados Quantos soldados você tem, mano? Você tem até bastante Considerável Quantidade de exército que você tem É considerável Mas, né? Tá aí mais uma vez a prova De que Quantity não ganha De qualidade Não no Europa Universalis 4 Até ganha, né? Isso na verdade é uma mensagem errada Até ganha Mas não é assim tão simples Eu preciso declarar guerra nesse cara Antes que ele Me cause problemas Você tá transferindo o Treadpower pra mim Mas seu AE é gigantesco Esse AE é gigantesco? É gigantesco Eu vou cancelar esse Transistor de Palme pra mim Right away E nós vamos declarar essa guerra contra você também Oh, 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 oh Isso aqui não tá legal Isso aqui não tá legal Você já travou sua movimentação? Já Então vamos ajudar aqui Olha isso Olha que indecentes Contra dois regimentos meus, tá? Dois Dois regimentos meus Nove regimentos russos Tentaram vir matar dois regimentos meus Chegou mais um pouco Olha isso Os caras tão sofrendo contra isso aqui, tá? Chegou mais um pouco Tchau Galera, não sei se vocês repararam Mas eu acabei de fazer um Stack Wipe Aquilo ali foi um Stack Wipe, tá? Passar isso aqui pra Polônia segurar Tem esse Forte aqui agora Seguir pra cá Vai pra cá Ok Deixa eu cancelar Quebrar o seu em dois Perfeito Eu não deveria tá fazendo sítio com Com esses caras Mas é o quê? Tô brigando com eles até, né? Um sítio consolidente? Acho que não precisa Deixa os caras se reforçarem Ok, ok, ok Olha as batalhas sobreigualitárias Aqui tá totalmente igual Totalmente igual Ok Deixa eu pegar isso aqui Não sei se sai Perfeito Deixa eu consolidar esses caras aqui Vocês fizeram sítio num lugar Sério Sério que vocês ousam fazer isso Num lugar que eu estava tentando converter Inclusive eu não quero converter isso aqui não Não, 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 não Não deveria ter gastado dinheiro com isso Não deveria Andei mal Foi erro da minha parte Ok Vamos continuar fazendo sítio aqui Mexe que vi Já vai cair Corre gritando Corre gritando Que eu tô chegando Meu querido Corre gritando Que eu tô chegando Corre gritando Que eu tô chegando Corre gritando Que eu tô chegando As fortes aqui já eram Tem forte aqui desse lado? Tem Tem alguns, né? O cara tem três fortes What the fuck Você na verdade Venha direto Pra cá Vamos fazer sítio aqui primeiro Corre gritando Que eu estou chegando X consolidente Corre gritando Corre gritando Que eu estou chegando Wood Guerra em Wood Tenho penalizações aqui Vamos ver como é que vai sair isso aqui Lembra que eu falei pra correr gritando Que eu tava chegando? Não correu gritando Deu nisso Você tá vindo pra onde? Consegui pegar você aqui? Consigo Interessante Vamos pegar então Cadê aquele exército Com o general Bonzão Seu vassalo verde Com certeza Ele Mandou aquele cara Embora Quando ele viu Que eu ia vassalizar ele Certeza Certeza O que você tá fazendo? Tá doido? O loucão Vou rolar um general Galera Deixa eu pegar Quem vai ser o próximo general Aqui Próximo general É o senhor Leonardo Tá? Vou pegar ele aqui Marcar como concluído Porque nós vamos rolar Um general Right away Tá? O próximo Cara É o senhor Leonardo Tá? Pum Holy cow Um generalzinho Três estrelas Só pra Deixar a coisa mais Mais legal Tá? Só pra deixar a coisa mais legal Eu quero que esse cara Trava a movimentação Então Vou colocar esse general aqui Não, duas estrelas só Hum, deveria ser três É porque ele tem um de si Já apenas, né? Tá ok Esse general aqui é um monstro É uma besta, tá? Ah, meu cara Meu cara da moral Morreu Foi isso E eu não tenho dinheiro suficiente Pra pegar outro cara decente Ok Se é assim que você quer brincar Quer saber? Eu vou chutar esse cara aqui Eu vou Eu quero o cara da disciplina Ou da moral Legal Esse cara aqui travou a movimentação Deixa eu trocar esse cara pra cá Perfeito Você tá vindo ali fazer cis mesmo Você tá fazendo cis de aninho Vamos ver Três regimentos contra um Posição defensiva favorável a mim Agora são dois regimentos Vem cá, Rússia Também tem um general bem decente Um 05, né? Os caras rolaram muito mal Na primeira fase Tipo, muito mal mesmo Vamos ver Traz reforço É isso, Rússia Traz reforço Que é melhor Ok Tá vindo? Não? Desistiu? Saiu Correu gritando? Pena Vamos pra cá Vamos continuar fazendo essa seed aqui Aqui A build sangue Quantos dias de seed? Vamos ver 24 dias de seed Considerável Uau Por que você tem tanto forte defense? Você pegou ideias defensivas Isso explica E tem 10% de forte defense Como ideias nacionais Ok Então, ok Isso explica Eu vou ter que vir aqui Dar um jeito, né? Os caras Estão sofrendo ali O que? Achei Achei alguém ali no meio do caminho Você deve estar subindo Pra... Sério que você está vindo pra cá? Olha que malditos Ó o caramba Na verdade Vem direto pra cá Vai Perdendo alguns regimentos Olha isso Um regimento meu Derrubou dois ali É muito bom, galera É muito bom Deixa eu espalhar esses caras aqui Hello there Tem alguns regimentos chegando aqui, viu? Pra conversar com você Sem líder ainda Ok Stack wipe Nós trabalhamos com stack wipes aqui Ah, that's not good Fica quieto aqui Não, boa ideia E ali não E fora que eu tenho que fazer essa cis aqui também Vem pra cá Alguém vindo pra cá De alguma forma Esse cis aqui caiu Vamos fazer cis nesse forte aqui Tem algum outro forte com cis Esse aqui, né? O polão deveria estar segurando pra mim, ok? Deixa eu ver se tem o cara da disciplina Não Parece o cara do forte Difference Posso contratar esse cara Ele custa 10 lucatos mensais Vem que vale a pena, né? Não é ruim, não Eu vou contratar ele Pera 10 lucatos Será que vale a pena? Acho que vale Muita grana pra gastar com um general apenas Mas ok O que vocês estão fazendo? Onde você tá indo? É, eu nem quero fazer cis nessas coiseiras aqui Mas você vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Puxa um solidente Vem pra cá Fazer cis naquilo ali Tem uns exércitos fazendo zoeira pra cá Mas depois eu não converso com eles Ok Seja feito com sucesso Ei Hum, hum Hum, hum Corre gritando, meu querido Corre gritando Corre gritando Que tem dois regimentos chegando em você Tá? Corre gritando Vamos ver, galera Quero, quero ver isso aqui Vai ser legal Rolei bem mal Na primeira fase Que é ruim Oh, não Não, não Não deu Abusei, né, galera Abusei Esse cara aqui é o cara que tem mais manover, né O meu cara que tem mais manover, pelo menos Vamos pra cá Mas que ele meio que já se entrega aqui completamente O problema é que eu tenho que fazer é esse cara aqui se entregar Primeiro Olha essa bagunça aqui Pelo amor de Deus O que vocês estão fazendo? Sério Vai se defender lá, pô Te vira aí, Polônia Ó, peguei um empréstimo, pô Ô Mangás Eu acredito que eu peguei um empréstimo Como? Eu estava positivo Foi ganancioso demais Muito ganancioso, né Esse cara tá vindo pra cá, na verdade Tá vindo pra cá Acho que a guerra acabou Tem que olhar isso Eu tenho que blindar a Suécia aqui Isso é importante isso Isso é bem importante Eu tenho que blindar essa passagem da Suécia O que eu quero dizer com blindar? Eu tenho que pegar isso aqui, ó Pelo menos essas três aqui Eu tenho que pegar Pra garantir que a Suécia não vai fazer zoeira É, aquilo ali vai ter que acontecer E a guerra com você também Eu deveria acabar Meu Deus, que seja infinita Ok, não sei se caiu Agora isso é questão, né Eu vou pegar essas coisas aqui pra quem? Acho que eu posso pegar pra mim primeiro E depois eu divido Não quero muitas coisas desse cara aqui não Principalmente grana Agora eu reparei Isso aqui tá ok E agora eu vou pensar O que nós queremos aqui Deixa eu olhar a cultura desse lugar A cultura faz a maior parte dessa O Rotarian tá aqui embaixo O Polish, na verdade, tá aqui embaixo Você tem muito claim aqui, né Talvez eu possa entregar a maior parte pra vocês mesmo Deixa eu pegar esses fortes Porque eu não quero ficar fazendo siege neles Quando nós declararmos guerra de novo Vou pegar esses fortes aqui com certeza Eu preciso de um caminho até esse forte Então eu vou pegar isso aqui Pra ter o caminho até o forte Uau, já deu isso tudo Vamos pegar algumas províncias aqui Tem alguma coisa assim Então acho que tá ok Acho que tá de boa 182 pontos Uau 182 pontos diplomáticos nisso Não, pera Deixa eu olhar uma coisa aqui também Tem que olhar esses estados Deixa eu organizar esse tratado de paz aqui, galera Um segundo Beleza, galera Eu já decidi o que eu quero Mas eu vou precisar Eu vou precisar Derrubar os soldados desses caras Porque senão eles não vão se entregar Então deixa eu achar A maior parte do seu exército tá aqui, né Vamos pra lá Vamos movimentar pra lá Vamos pegar aquilo ali Eu estou Com várias sieges sendo feitas aqui Vocês estão vindo pra cá Você tá vindo pra ali Você tá vindo pra lá Esse cara aqui tá parado Você que tá parado Venha pra cá Esse cara aqui tá parado Não, você também tá se movimentando Tá ok E você tá caçando Ok Achei Caçei, caçei e achei Hello there Ok Tchau Não corre que a raiva aumenta Eu já expliquei isso Correr é pior A raiva aumenta Não é uma boa correr não Ah, não corre que a raiva aumenta Opa Hello there Espanha Ok Esse cara tem 15 anos O máximo que vai acontecer É nascer um herdeiro ali Não corre que a raiva aumenta Não corre que a raiva aumenta Já tentei explicar isso pros caras Vem pra cá Deixa eu fazer um carpet siege ali Que consolidei Seges feitas com sucesso aqui Acho que até aqui tá bom, vai Vem todos pra cá, por favor Com exceção de você Ou você vem pra cá Você tá mais próximo Esse cara aqui Eu vou fazer um carpet siege aqui Você tá correndo e gritando, né Ai, meu Deus Os prussos Onde você tá indo? Aqui, né Ai, meu Deus A pruxa cegou Como que eu faço? Acorde, Rússia Ajuda-me Ajuda-me Hello there Cheguei Enrolei um zero de cara Aqui, ó Pum É, né Deu errado, né Não era bem isso Que você pensava Da vida, né Agora você se entrega Ah, não, pera É porque eu não tô com os fortes Você ainda não se entrega? What the fuck, man Tá doido O cara tá doidão, velho Ok Vou encerrar esse episódio Deixa eu ver uma coisa Vou encerrar esse episódio Por aqui Próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha, galera Meu nome é o Waka Mas que é um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau